O bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom E recusa a imitação Jogava no CDM E foi parar na seleção Quem via aquele menino Já falava Olha que ele tem talento Mas aqui não vai dar nada Mas ele acreditou O pai sempre incentivou E Deus assinando embaixo Consagrou Mas ele acreditou O Helion sempre incentivou E Deus assinando embaixo Consagrou Sabe por que o bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom O bicho é bom E recusa a imitação Jogava no CDM E foi parar na seleção E no rachão Ele vem jogar com raça A gente avisar pros passa Que é pra chegar devagar É nosso talismã Quem não entende Vai ganhar massagem grátis Pois com o Henri ninguém pode O Alvorada vai cobrar Diga lá, diga lá O bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom E recusa a imitação Jogava no CDM E foi parar na seleção E não é que o moleque detona Que a bola no pé tira a onda No CDM já nos deu a honra Alvorada em festa Lá no palestra Já tá no profissional Não se esqueça que o Palmeiras Pra você vai pagar pau Lá no palestra Já tá no profissional Não se esqueça que o Palmeiras Pra você vai pagar pau O bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom E recusa a imitação Jogava no CDM E foi parar na seleção O bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom O bicho é bom E recusa a imitação Jogava no CDM Jogava no CDM E foi parar na seleção E não é que o moleque detona Que a bola no pé tira a onda No CDM já nos deu a honra Não se esqueça a imitação E não se esqueça a imitação E não se esqueça que o Palmeiras Pra você vai pagar pau Lá no palestra Lá no palestra Já tá no profissional Não se esqueça que o Palmeiras Pra você vai pagar pau O bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom E recusa a imitação E recusa a imitação Jogava no CDM E foi parar na seleção O bicho é bom O bicho é bom Ele não é Henri Cristo É o Henri do Helion O bicho é bom E recusa a imitação E recusa a imitação Jogava no CDM E foi parar na seleção Jogava no CDM E foi parar na seleção Jogava no CDM Quem jogar no CD, me tem amor no coração Quem jogar no CD, me tem amor no coração Quem jogar no CD, me tem a mãe no coração